Olá, amigos alternativos! Estou aqui com mais uma live do Última Divisão. Um prazer falar com vocês. A gente está aumentando as nossas transmissões ao vivo, aumentando a frequência das nossas transmissões ao vivo, para exatamente melhorar e se aproximar da nossa relação com os nossos apoiadores, com a nossa audiência. E, dessa vez, trazemos aqui um convidado muito especial, um personagem que realmente traz tudo que a gente quer preservar aqui no Última Divisão, que é a proximidade do torcedor com o clube. É o Thiago Reck, ele personifica muito bem essa relação, porque ele foi de torcedor a presidente do clube de uma maneira brilhante. Foi um grande destaque como torcedor, ficando conhecido aí como torcedor solitário, e depois virou um presidente de grande destaque também por causa de títulos. A gente vai contar direitinho essa história com a participação dele, tentar entrar em detalhes aí, também saber mais sobre o Santa Cruz, que é exatamente o time que ele preside, um time tradicional, um time centenário do Rio Grande do Sul, é o Santa Cruz Gaúcho, sempre bom deixar claro, não é o Santa Cruz de Pernambuco. E aí a gente vai exatamente entrar melhor nessa história e tentar entender o futuro do Santa Cruz, que parece muito promissor. Quero aqui deixar já meus agradecimentos a todos os apoiadores do Última Divisão, que participam do nosso projeto de financiamento coletivo. Você pode acessar o link do nosso Catarse aqui na descrição e conhecer nosso projeto de financiamento coletivo. É exatamente esse tipo de apoio que tem permitido que a gente faça as lives, as transmissões ao vivo com frequência. inclusive já deixo o convite que na próxima semana, na próxima segunda-feira, a gente vai fazer uma live para falar sobre a Bezinha, a última divisão aqui do Campeonato de São Paulo, do Campeonato Paulista. Vamos ter lives com frequência sobre essa competição e a primeira vai ser na segunda-feira, às sete horas. Então já anota aí na agenda, já ativa as notificações, inclusive, exatamente para não perder, porque vai ser bem interessante para a gente falar dessa competição, que é muito importante e é tão interessante quanto a última divisão gaúcha, que foi exatamente a última divisão, que foi exatamente a divisão que o Santa Cruz disputou agora, recentemente, e foi campeão. Bom, primeiro quero começar, Thiago Reck, dando boa noite, agradecendo muito pelo seu tempo, pela sua disposição e dando parabéns exatamente por tudo isso que eu citei, que você ser um torcedor tão simbólico para todos os amantes de futebol, principalmente do futebol alternativo, e um presidente tão competente que os títulos dizem por si só. Parabéns e boa noite. Boa noite, Alan, muito obrigado. Boa noite a todo mundo do Última Divisão que está assistindo. Quero agradecer também o convite do Júlio para participar aí dessa live hoje, para falar um pouco dessa história de Santa Cruz, que envolve também a minha história, mas é um clube, como tu falou, centenário, que está aí, depois de passar por muitas dificuldades, está aí com duas grandes conquistas nesses últimos sete meses, e vai ser um prazer estar conversando contigo e com todo mundo para contar um pouco mais dessa história. Boa. Então, contando rapidamente a história, não vou pedir para você contar a história lá desde o começo, porque eu sei que você já deve ter contado muitas e muitas vezes ao longo desses quase dez anos, isso começou lá em 2012, mas vou querer que você entre em detalhes, vou te pedir alguns detalhes. Contando o povo da história, o Thiago trabalhava em Porto Alegre, o jogo era um jogo entre Santa Cruz e Grêmio em Porto Alegre, e aí ele, depois do trabalho, foi lá acompanhar essa partida e chegou no estágio, ele era o único torcedor do Santa Cruz no estágio, e o Grêmio goleou, acabou fazendo 4x1, e ele ganhou destaque na transmissão, porque era exatamente o único torcedor ali, digamos, da torcida adversária, então chamou muita atenção na transmissão, virou meme, virou realmente assunto por um tanto de tempo. Depois, como todos os memes, acabam sendo um pouco esquecidos, mas o Thiago conseguiu potencializar esse meme aí, por muito tempo, graças à competência dele. Mas, Thiago, o que eu quero te perguntar é, você, quando estava ali sozinho, aquilo ali te surpreendeu, você chegou ali e estava sozinho, não tinha ninguém da torcida adversária, aquilo te surpreendeu de alguma forma, ou você estava encarando com naturalidade? Pois é, Alan, então, contando um pouco também do pessoal para saber, o Santa Cruz, ele é um clube que fica em Santa Cruz do Sul, que é uma cidade a duas horas de Porto Alegre, é uma cidade do interior, o Santa Cruz é um clube que tem hoje 108 anos, mas ficou por 17 anos na primeira divisão, então, que era do Campeonato Gaúcho, então, em 2012, nós estávamos jogando aquele jogo contra o Grêmio, primeira divisão, e eu morava em Porto Alegre, era jornalista já, então, mas sempre tive uma vivência como torcedor aqui com o clube, meu pai, o pai dele, meu avô também eram torcedores, a gente tinha uma ligação com o Galo, mas eu estava morando em Porto Alegre, estava trabalhando lá, e jornalista, e era a oportunidade que eu tinha sempre de ir nos Jogos do Santa Cruz, então, era um sábado, era verão, era em fevereiro, então, digamos assim, o pessoal tinha o costume de ir para a praia, então, era um jogo tranquilo, mesmo que fosse um Olímpico contra o Grêmio, foram em torno de 6 mil torcedores, então, até teve muita gente de Santa Cruz que foi na torcida do Grêmio mesmo, porque era um jogo tranquilo, que não ia ter problema nenhum, mas eu, por gostar do Galo e querer estar na torcida do Santa Cruz, acabei indo, e quando cheguei lá, eu sabia que a Barra do Galo, que é a torcida organizada da gente, ela também tinha a ideia de ir, então, cheguei uns 15 minutos antes e me avisaram que eu estava sozinho, mas eu imaginei que logo a torcida ia aparecer e coisa assim, só que daí, quando eu vi, realmente, o jogo começou, o Santa Cruz fez o primeiro gol, então, com 15 minutos eu comemoro lá, tímido, né, as imagens mostram eu ali bem, de forma tímida, comemorando, e ali começaram já a me mandar, lá na época não tinha WhatsApp, não tinha muito, tinha Twitter, Facebook, Orkut, acho que ainda existia na época, e eu, começaram a me ligar, me mandar SMS, porque era o jogo do Premiere, então, muitas pessoas tinham visto, e daí, quando eu vi o câmera, que fazia a transmissão, também me chamou, então, aquilo lá, já começou a dar uma certa, uma certa atração, assim, que as pessoas começaram a perceber, né, então, realmente, mas eu não imaginava, que ia tomar aquela dimensão, toda, naquela época, né, e, depois, na segunda-feira, o jornal que eu trabalhava, que era do Diário Gaúcho, do grupo RBS, mais a zero hora, fizeram matéria, fizeram reportagem comigo, então, acabou dando uma dimensão grande, e eu acho que serviu ali, para, para muita gente, também, perceber, como, quantos clubes pequenos, teoricamente, existem, espalhados pelo Brasil, mas que tem torcedores fanáticos, torcedores, que gostam muito desses clubes, e, e estão aí, sempre torcendo com eles, não importa, na situação que eles estão, né. Exatamente, foi por isso que eu disse no começo, que você personifica muito bem, essa paixão de torcedores, por clubes, porque, realmente, as pessoas, às vezes, não tem essa noção, de quanto um time do interior, é amado, por sua torcida, né, a ponto, de você ter torcedores aí, que fazem loucuras, e, que realmente, são muito apaixonados, e, e aí, quando você estava ali, bom, você contou aí, né, o câmera chegou a te contar, a te falar, a te chamar ali, é isso, e, você teve mais alguma interação, por causa desse, de estar aparecendo ali, teve algum torcedor que veio falar com você, já estava sabendo do que estava rolando, alguma coisa assim? Até, é engraçado que, uma hora do vídeo, aparece, eu dando tchauzinho, assim, porque tinha uma prima minha, que estava na torcida do Grêmio, do lado, então, na hora de sair, eu estou dando tchau para ela mesmo, e me pegaram, assim, como se eu estivesse dando tchauzinho, para a torcida, mas, eu lembro que o meu, meu chefe, na época do jornal, já estava me ligando, um dos familiares também, já me avisando, que eu estava aparecendo, e tudo mais, e aí, também tem o fim, antes de ir embora, eu passo e cumprimento, tinham seis brigadianos, policiais, militares, que estavam lá para fazer minha proteção, e aí, eu cumprimento um por um, então, também é outra senha que aparece, quem dá uma olhada nos vídeos da época, e foi essa repercussão ali, e depois que, realmente, eu fui ver, eu me lembro que saiu no jornal, e saiu, me mandaram que tinha saído no jornal da Itália, e outros lugares, e passou aqueles dois, três dias de euforia, eu meio que larguei a história, até que passou uma semana, eu fui olhar, tinha um vídeo no YouTube, que cortaram aquele trecho, deu sozinho, e que já estavam com 300 mil visualizações, tanto que, inclusive, o Premiere Corlan pediu para tirar do ar, depois, por causa dos direitos, mas, ali, eu vi que, realmente, a coisa tinha dado uma dimensão grande, mas, nada se compara com o que aconteceu agora, depois do primeiro título, quando eu recuperei aquela história sozinho, que daí, com o Twitter, com o Facebook, Instagram, hoje em dia, a história viralizou, no mundo inteiro, de verdade, assim. Exatamente, porque aí, foi resgatado, e a história ganhou um ar de superação, exatamente, de algo incrível, que realmente é incrível mesmo, e você acha que, eu não sei como que funcionam os bastidores do Santa Cruz, mas você acha que toda essa história acabou te ajudando, a virar presidente, depois, inclusive, colocando aqui para as pessoas, que isso aconteceu em 2012, aí, em 2014, o Tiago assumiu a presidência do Santa Cruz pela primeira vez, ficou por uma temporada, e depois voltou em 2019. Esse episódio te ajudou, de alguma forma, a virar presidente do Santa Cruz? Eu acho que ajudou, sim, porque ajudou eu a me aproximar um pouco mais, do pessoal que, digamos, participa do conselho, da diretoria, apesar que, meu pai é médico aqui, e já era conselheiro, então, frequentava o clube, a gente se conhecia, eu conhecia mais ou menos os presidentes, quem era envolvido, né, mas, antes de ser presidente, no final de 2013, e antes ainda, eu tenho que contar, em 2013, o Santa Cruz é rebaixado, no ano do seu centenhar, então, quando fazia 100 anos, ele cai para a segunda divisão, que foi um primeiro grande baque, assim, que o clube enfrentou, porque, na primeira divisão, tu ganha quase um milhão, um milhão e duzentos, só de cota da federação, né, e depois, na segunda divisão, tu não ganha mais nada, então, perder um milhão e meio, de um dia para o outro, praticamente, e, então, o clube, começa a tentar se recuperar, por causa do presidente, que tinha feito um trabalho, em 97, que tinha sido o presidente, na época que o clube subiu, lá em 97, e eu estava, também, querendo sair de Porto Alegre, estava pensando em ir para outras cidades, e, então, acabam me convidando para começar a trabalhar como jornalista no clube, então, no final de 2013, eu volto a morar em Santa Cruz, começo a trabalhar como jornalista no clube, mas o Santa Cruz é um clube pequeno, então, tem quatro funcionários, e a gente acaba fazendo de tudo, né, então, eu sempre digo que a gente cobra o escanteio, corre para a área para cabecear, e defende-se precisadamente, e, e assim era, então, eu comecei a me envolver, não só em assessoria de imprensa, e, por gostar do clube, e querer também, resolver documentação com os bombeiros, para liberar o estádio, o PPCI, comecei a frequentar as reuniões do departamento de futebol, acompanhar o bastidor, foi um ano que teve muitos problemas de vestiário, então, e é curioso, que na época o presidente demitiu o nosso treinador, que foi para o rival, e ele subiu a avenida, que é o nosso clube rival aqui na cidade, e ele subiu a avenida no mesmo campeonato, então, coisas assim, que aconteceram, que serviram muito como experiência, e o Santa Cruz acabou se mantendo na divisão de acesso, ele quase cai para terceiro ano, e eu comecei a querer participar, de querer poder trazer um pouco mais de conceitos novos, reinovação, e apresento um projeto, então, começo a frequentar, tem uma confraria toda sexta-feira, que inclusive hoje não estou lá, porque estou aqui, que reúne conselheiros, reúne ex-presidentes, essas personalidades da cidade, e eu começava a falar com eles, que eu achava que o Santa Cruz, tinha que jogar o ano inteiro, tinha que ter futebol o ano inteiro, porque um clube de futebol, ele merece ter futebol o ano inteiro, e o clube sempre montava uma equipe, a partir de dezembro, jogava o gauchão até março, tentava se manter, fechava as portas, e só ia voltar lá em dezembro, não tinha continuidade, não tinha, e eu achava que isso era importante, eu apresento esse projeto, junto com outros jovens, de a gente jogar naquele 2014, o segundo semestre, jogar a copinha, que a gente chama, e o pessoal o aprova, e a gente resolve jogar, e eu acabo, então, como líder desse movimento, acabo me candidatando a presidente, sou eleito, e a gente começa, começa super bem, o primeiro mês vai super bem, líder do campeonato, passa de fase no mata-mata, está tudo certo, só que daí começa a vir o segundo mês, começa a ficar difícil, começa a não ter mais dinheiro, os jogos eram ainda no inverno, então agosto, então não tinha público, não teve renda, a gente descobriu que o sábado, é muita concorrência na cidade, o futebol, por causa que tem futebol amador, que pode vender cerveja, e um profissional não pode, tem o futebol society, o futebol set, que reúne quase 300 pessoas, num sábado, com venda de cerveja, e todo mundo, então a gente viu ali, quanto era difícil, fazer futebol, e no terceiro mês, já não tem mais dinheiro, para pagar a folha, é a primeira vez, já imagina eu, primeira vez que, trabalho com gestão, já tenho que ir no vestiário, e dizer para os jogadores, que eu não ia conseguir, pagar eles no dia certo, que eu ia ter que pedir, duas semanas, e daí comecei a fazer empréstimo, e tudo mais, e a gente acaba, jogando aquela copinha, não consegue ganhar, não consegue a vaga, para a Copa do Brasil, nem nada, eu ainda, sigo de presidente, o clube quase, surge um movimento, meio que para fechar o clube, inclusive, tem uma capa, do jornal, aqui, o local, que eu estou, na frente do portão, dizendo, que o clube, estava com essa ameaça, de parar com o futebol, profissional, mas a gente ainda, consegue se mobilizar, e se mantém, na divisão de acesso, de 2015, mas termino o campeonato, eu, numa situação, muito ruim, quebrado financeiramente, e acabo, não querendo reeleição, termino o meu mandato, e volto a morar, em Porto Alegre, porque eu estava precisando, recuperar minha vida profissional, e financeira, que eu tinha deixado, quase tudo dentro do clube, então, eu vou te dizer, que o meu primeiro ano, como presidente, não guardo boas recordações, a não ser uma questão, que daí eu vou citar, agora, quando for falar de 2019. Segura só um pouquinho, de 2019, porque a gente está com uma pergunta, inclusive, quero aproveitar para falar, que a gente tem o nosso, projeto de financiamento coletivo, que tem vários benefícios, e entre esses benefícios, um deles, é participar, enviando perguntas, aparecendo aqui na nossa live, e um dos nossos apoiadores, Luiz Felipe, mandou pergunta, mandou um vídeo, exatamente com uma pergunta, e eu, é claro, já ouvi, eu sei que a pergunta dele, tem a ver com esse início, de gestão do Tiago, e aí, a gente vai entrar mais um pouquinho, nessa questão, de gestão, que é muito interessante, porque afinal de contas, a gente ouve sempre muito, ouve muito falar, da gestão de clubes gigantes, de muita renda, de várias fontes de renda, patrocínio, e tudo mais, e é muito interessante, a gente ouvir falar, exatamente, da gestão de um time menor, que aí, realmente, é muito mais complicado, e é muito mais interessante, então, vou colocar aqui, para a gente ouvir, a pergunta do Luiz Felipe, para a gente entender melhor, essa questão. A minha pergunta, para o presidente do Santa Cruz, é exatamente, como ele pegou, o time, como estava o clube, quando ele assumiu a presidência, e assim, quais são as expectativas, para os próximos anos, será que dá, para quem sabe, se espelhar, na Chapecoense, e quem sabe, até, conseguir voos altos, fora do Rio Grande do Sul? Então, Tiago, aí a gente já, vai, ele fez várias perguntas, então, a gente vai cortar um pouco, em várias partes, as perguntas dele, como que você, encontrou, primeiramente, e depois, você pode já, como você já ia falar, um pouco mais, dessa sua gestão agora, falar um pouco também, do futuro do Santa Cruz. Antes, eu quero ouvir, que entrou a mensagem, ali do Guilherme, e do Violo, que é aqui de Santa Cruz, torcedor do nosso rival, mas, quero dar um abraço para ele, também, estava dando uma olhada, nas mensagens aqui, do Vitor Burin, que é um sócio nosso, que se manteve sócio, pagando certinho, mesmo com a pandemia, então, um grande abraço, também, para eles, e também, para todo mundo aqui, que está, mandando mensagens, tem um aqui, que me fez uma pergunta, mas, eu acho que ele confundiu, com o Santa Cruz, de Recife, então, eu não posso responder, e o outro, que comentou, da Oktoberfest, né, que é, Santa Cruz, para quem não conhece, tem a terceira maior Oktoberfest, do Brasil, perto, só para Blumenau, e para Munique, então, é uma tradição, esse ano, inclusive, vai ter, de uma forma menor, né, por causa da pandemia, mas, é um grande apoio, que a gente tem aí, do município, também, por meio da Oktoberfest, mas, respondendo, então, é bom ter esse histórico, né, o clube cai lá, em 2013, eu assumo ali, em 2014, a gente mantém o clube, na divisão de acesso, vem um presidente, que consegue manter, também, a divisão de acesso, em 2016, 2017, e 2018, acontece, a segunda, grande, tragédia, do Santa Cruz, que o clube, acaba caindo, para a terceira divisão, então, para a última divisão, do Campeonato Gaúcho, né, então, ali, o clube, realmente, chegou, digamos assim, ao fundo do poço, porque, estava sem credibilidade, dívidas, em torno de 80 mil reais, ali, no final de 2018, estava há seis meses, ali, sem presidência, estava com um comitê, assim, de seis pessoas, mas, estava sem um presidente, né, então, o clube estava, numa situação bem ruim, eu já estava, há três anos, morando em Porto Alegre, já tinha me recuperado, financeiramente, e não sei, porque, que loucura, o que me faz, querer, me bateu na cabeça, de voltar a ser presidente, de que veio de novo o papo de que o clube podia fechar, que agora, na terceira divisão, ninguém ia querer, que era hora de fechar, e não sei o que, e eu disse, não, não pode ser assim, e, pensei em voltar, eu lembro que, contei até, para o meu pai, na época que eu ia voltar a ser presidente, ele quase, jogou o carro, ponte abaixo, mas, porque, realmente, não tinha sido uma experiência muito boa, né, mas eu disse que agora ia ser diferente, e ainda bem que, as coisas aconteceram diferente, né, depois daí, 2019, então, eu assumo a presidência, o clube ali com, em torno de 80 mil com dívidas, a curto prazo, então, era 10 mil para o padeiro, era 15 mil para a tia da cozinha, era jogador, então, a primeira coisa que eu fui, é, falar com eles, de a gente conversar, que, que a gente ia buscar, né, então, outra coisa que eu consegui mandar, dessa vez, foi uma equipe muito boa, comigo na direção, então, tem o meu vice-presidente, Vitiello, o meu vice-de-futebol, o Miguel, o meu outro diretor de futebol, Lairto, mais o Palito, que é um supervisor, que trabalha no clube há 40 anos, e o Serginho, que é o gerente, que eu também trouxe, já queria ter trabalhado em 2014, e eu trouxe agora, então, é uma equipe pequena, mas que realmente se dedica, 24 horas pelo clube, de graça, na nossa direção, claro que o Palito e o Serginho são funcionários, mas o restante é voluntário, não ganha nada, é só por amor mesmo, e ali a gente começa a trabalhar, resolve jogar, pela primeira vez ali, a terceira, com uma equipe só, com jogador até 20 anos, 80% de jogador da cidade, então, com parcerias, e assim, a gente consegue começar a recuperar um pouco, público, por incrível que pareça, na terceira, a gente estava colocando 1.500 pessoas, muito mais do que antes, e isso começou a trazer renda, a gente conseguiu começar a pagar, as dívidas a curto prazo, conseguimos movimentar de novo, a história, foi uma coisa muito positiva, porque tinha muito jogador da cidade, então, foi simpático isso para a comunidade, sabe, então, a comunidade viu que o clube queria ajudar, queria dar chance, queria dar oportunidade, e isso foi muito bom, e assim, a gente consegue, em 2019, recuperar praticamente o clube, quitar as dívidas a curto prazo, e se empolga para chegar em 2020, e aí, vir forte, para voltar para a segunda divisão, só que daí, eu lembro até hoje, dia 18 de março, que foi o dia que a gente fechou as portas, tivemos que mandar todo o grupo, que estava em pré-temporada, para casa, e agora não me lembro as outras perguntas dele, que eu já me perdi todo. As perguntas dele são mais para o futuro, vamos manter a linha do tempo, sobre gestão de futuro, próximos planos, vocês, e até ele pergunta, isso que eu lembrei agora, que ele fala de alçar outros voos foras do Rio Grande do Sul, até Brasil, o que a gente fez já, esse ano, que a gente jogou a Copa do Brasil, então, mas vou chegar lá, bom, então, vem a pandemia, a gente tem que mandar todos os jogadores para casa, fica o campeonato em dúvida, mas a gente deu toda a assistência com os nossos jogadores, a gente já tinha o contrato com eles, então, esses jogadores, a gente conseguiu suspender os contratos, e eles seguiram recebendo pelo governo, então, nesse período de pandemia, poucos clubes do interior aqui conseguiram fazer isso, muitos simplesmente dispensaram e não ajudaram, a gente conseguiu, então, eles conseguiram se manter ali, com todas as dificuldades, mas conseguiram pelo menos se manter, lá por setembro, a federação cancela o campeonato, diz que não vai ter, e em outubro, ela confirma o campeonato da Copinha, que é o campeonato que acontece no segundo semestre, que eles iam fazer o campeonato da Copinha, então, a gente quer ser um campeonato de um mês, com dez equipes, e a gente, e daí eu volto lá para 2014, que eu falei antes, que teve uma coisa boa, na minha primeira gestão, que foi que a gente entrou em contato com um advogado, na época especialista, em buscar o mecanismo de solidariedade da FIFA, que para quem não conhece, a FIFA garante, para todo clube que um atleta passa até os 23 anos, um direito que é 5% no total, e cada clube que passa até os 23 anos, ganha uma porcentagem, e a gente teve dois jogadores, um é o Thiago Volpi, que é o goleiro do São Paulo, e o outro é o Pedro Henrique, que está agora na Turquia, até ia ser anunciado pelo Inter, mas acabou ficando, então entrou recursos no São Paulo, quando comprou o Volpi do Querétaro, teve que passar uma porcentagem por Santa Cruz, e então a gente estava ali, em outubro de 2020, com dinheiro em caixa, com essa competição que ia ser curta, só um mês e meio, com dez equipes, que a única grande equipe era o São José, que joga a Série C do Brasileiro, e a gente estava com aquela dúvida, vamos jogar, vamos arriscar, ou vamos deixar para guardar o dinheiro para a terceira ONG de 2021, e eu estava muito na dúvida, por causa dos protocolos, a gente tem alojamento, então eu pensei, e tinha um regulamento que se desse um surto, porque o campeonato tinha que terminar até dezembro, então se desse um surto, era VO, não tinha a dia a jogo, então eu tinha essa preocupação, mas os meus outros três diretores me convenceram, a gente resolve entrar no campeonato, e daí você teve que ser convencido pelos outros, para disputar a Copa, que acabou mudando a história do clube. E aí é exatamente isso, e daí acontece o que tu falou, que muda a história do clube, a minha história também, a gente é campeão, pela primeira vez em 107 anos, na época, que o Santa Cruz ganha um título, e viraliza de novo, com aquela postagem que eu fiz no Twitter, do início de um sonho, e deu tudo certo, agora com a Taça, não estava mais sozinho, agora tem uma companhia, e daí, mesmo em pandemia, a gente consegue, volta, o jogo foi em Porto Alegre, um jogo que nós chegamos com uma grande vantagem, podia perder de 2x0, quando o V está 3x0 para o outro time, a gente consegue fazer um gol, vai para os pênaltis, ganha, e daí volta para Santa Cruz, quando eu vejo, mesmo com a pandemia, é até um pouco errado o que foi, mas o acesso da cidade aqui estava lotado de torcedor, e o torcedor estava muito feliz, porque, como eu falei, eram sete anos só de coisas ruins, desde sete anos, não cinco anos, desde 2013, não, exatamente oito anos, perdão, oito anos de coisas ruins, desde a queda, depois outra queda, então, o torcedor estava muito feliz, muito empolgado, e aí a gente, com essa conquista da Copinha, a gente ganha o direito de jogar a Copa do Brasil, a Recopa contra o Grêmio, a final que a gente jogou também, e com a Copa do Brasil, a gente ganhou bons recursos para montar uma equipe muito forte, para que a gente pudesse buscar de novo um segundo título esse ano. Exato. Aí, só voltando um pouco, eu fiquei interessado nessa questão dos diretores terem te convencido para disputar a Copinha, só para explicar, inclusive também, a gente está falando, muita grande parte da nossa audiência é paulista, e a gente tem aqui a Copa São Paulo, que é muitas vezes chamada de Copinha, e é uma Copa de base, sub-20, essa Copinha que o Tiago está falando, não é a mesma coisa, a Copinha que ele está falando é uma Copa estadual, é isso, né Tiago, é uma Copa estadual, feita ali para os times, exatamente, que não estão, na maioria dos times que não estão em competições nacionais. Isso, a gente chama de Copa FGF, que é a federação, e tem sempre um nome também, de alguma personalidade que acabou falecendo naquele ano, então, é uma Copinha que, a gente chama aqui também de Copinha, mas joga equipes profissionais, joga geralmente algumas equipes, esse ano, por exemplo, vão ser 18 equipes, então, até depois, no futuro, explico por que a gente não vai jogar dessa vez, e a gente acaba ganhando aquele título, que é o grande atrativo de jogar. Como é que foi esse processo de te convencerem a disputar essa Copa? Qual foi o argumento que te convenceu? Não, foi engraçado, porque a gente ia se apresentar já no dia, e eu acordo cinco da manhã, de madrugada, mal, e pensando, isso não vai dar certo, porque eu não vejo ninguém preocupado com o protocolo, no outro dia, ia ter 16 jogadores morando no alojamento, a pandemia estava ainda num, até que estava numa decrescente, que a gente viu até chegar no final do ano, praticamente parecia que não tinha mais pandemia, quando agora, em março, foi o pior momento, mas, ainda tinha uma certa preocupação, eu tinha a preocupação do surto já, de acontecer, e estava assim, desesperado, eu lembro que meus diretores falam que sete da manhã, quando eles acordaram e viram a minha mensagem de desespero, eles se ligaram, fizeram um FaceTime no café da manhã para, o que nós vamos fazer agora, ele não quer jogar e não sei o que, eu também estava morando em Porto Alegre, em 2019, voltei a morar em Santa Cruz, virei presidente, mas naquela, metade daquele ano, eu recebi uma proposta para trabalhar como assessor de um deputado na Assembleia, então eu volto a Porto Alegre, depois, agora em 2020, eu fui para uma outra agência que me convidaram de comunicação, então eu estava morando em Porto Alegre e uma agência que ia trabalhar, trabalha com marketing eleitoral, então eu ia trabalhar com 17 campanhas políticas e eu ia estar muito envolvido, então tinha tudo isso, eu não ia poder estar no dia a dia, mas aí o meu vice que cuida do dia a dia e os meus diretores de futebol disseram, não, a gente toca, a gente vai, agora vamos, é a nossa chance, é a nossa vez, pode deixar que a gente vai cuidar de tudo e aí é o que acontece, eu sou conhecido, acho que... Dá para dizer que apesar de você ter sido um torcedor solitário, você não foi um presidente solitário. Não, dessa vez agora, na minha primeira vez, tive muitos momentos solitários, no início estava muito bem, estava todo mundo aí, a foto da pós tinha 30 pessoas, todo mundo feliz, mas depois no final, realmente eu, quando termino o meu primeiro mandato, eu estava realmente sozinho, e tanto que eu volto a morar em Porto Alegre, sim, mas agora dessa vez não, dessa vez tive essa chance aí de essa sorte de ter encontrado essas pessoas que me ajudaram e estão me ajudando até agora, e daí foi isso, a gente arriscou, ainda bem que eles me convenceram a arriscar, porque o jogo mudou, a vida do Santa Cruz mudou, e a de todo mundo, e nesse meio tempo eu tenho que fazer uma menção, tenho que citar uma pessoa, citei os meus diretores, mas eu preciso citar uma pessoa muito importante nessa trajetória, nesse caminho todo, que é o treinador William Campos, que tem também uma história muito bonita, o pai dele, o Beto Campos, tinha sido treinador campeão gaúcho com o Novo Hamburgo contra o Inter em 2017, e tinha toda uma carreira pela frente, estava no boom, no auge da carreira, começando como treinador, quando ele acabou tendo um infarto e faleceu assim, do nada, momentâneo, e o William, que já tinha jogado no Santa Cruz, ele resolve seguir a carreira de treinador, e assim acaba a gente, por ser da cidade, por ser muito competente, a gente contrata ele, e ele realmente também teve um papel fundamental, digo que um dos maiores papéis nisso tudo também foi dele, porque ele montou praticamente a equipe, sozinho, trouxe jogadores, trouxe jogadores que estavam parados, então jogadores de Série A, isso também foi um outro fator que acabou teoricamente ajudando a gente, que a gente conseguiu jogadores de Série A, que estavam parados e estavam precisando voltar, então, para jogar Copinha, então jogadores que vieram por salários mais baixos, porque queriam um espaço, e então a gente conseguiu trazer aí o Nena, que foi o nosso artilheiro, tanto na Copinha, quanto agora, esse ano, que é um cara que subiu o Brasil de Pelotas, que fez uma grande história, então são vários fatores aí, agradeço muito ao William, a toda a comissão técnica que ele montou, que ele trouxe, os jogadores, porque eles tiveram um papel fundamental aí, a Zero Hora, que é o jornal aqui, o grande jornal do Rio Grande do Sul, fez inclusive uma reportagem sobre os milagres do Santa Cruz, então, porque realmente tinham muitos milagres, muitos mesmo, então, jogador que tinha trabalhado trabalhado plantando em uma plantação de melancia durante a pandemia, e agora estava conquistando esse título, gente que trabalhou em mercado, então, várias histórias que se juntaram para a gente conquistar esse título, e terminar 2020, um ano de pandemia, com essa grande alegria para o Santa Cruz. Exato, uma grande história mesmo, e aí veio 2021, Santa Cruz na terceira divisão estadual, inclusive já aproveitando até para responder uma pergunta aqui que apareceu agora do Marcos Antônio, no chat, falou, por que vocês não escolheram, não escolheram jogar a Série D deste ano? Marcos Antônio, o Santa Cruz gaúcho estava na terceira divisão estadual, para se classificar para a Série D, é preciso estar na primeira divisão estadual, então, o Santa Cruz ainda está, vai chegar lá, né, Tiago, mas ainda não tem como, e aí em 2021 foi disputar então a terceira divisão gaúcha, que para muitos aí, eu já ouvi falar, e vejo, e o pouco que eu consigo acompanhar a distância, é o campeonato mais difícil do Brasil, é isso mesmo, Tiago? É um campeonato muito complicado pelo campo, pela pegada gaúcha de futebol, e entre outras dificuldades, né, Tiago? É, a gente tem um 2021, com a conquista, um 2021 bem diferente para a história do clube, porque a gente ia ter Copa do Brasil, né, então, jogar uma competição nacional, ia ter a terceirona, e também uma final contra o Grêmio da Recopa, né, porque o Grêmio tinha sido o campeão gaúcho, e jogava sempre, a Recopa é sempre a grande final, digamos assim, do campeão gaúcho com o campeão da Copinha, então, a gente tinha isso pela frente, tinha uma grande dificuldade, porque o jogo da Copa do Brasil ia ser em fevereiro, e a terceirona não se sabia se ia acontecer, se ia ser no segundo semestre, né, imagina a nossa situação ter que montar um time para jogar um jogo, e depois ficar com meses parado, né, então, a gente fez um movimento, junto com a federação, junto com outros clubes, conseguimos, meio que, juntar, tudo para o primeiro semestre, né, para que a gente pudesse, porque, a gente até foi criticado, tem treinadores, gente que critica, que foi tudo favorecimento para o Santa Cruz, mas eu duvido que se eles tivessem também essa situação, não estariam, porque, imagino, nós montar um time para um jogo, sendo que, no mínimo, tem que ter três meses de contrato com jogadores, né, então, e ainda assim, a gente teve praticamente um mês a mais, que o clube já estava em pré-temporada, porque o campeonato só foi começar em abril, e a gente começou a pré-temporada nossa em janeiro, então, imagina, a gente ficou realmente janeiro, fevereiro, jogo da Copa do Brasil, março, parado de novo, parado, eu digo, os jogadores treinando e a gente pagando, né, então, realmente foi atípico, muito atípico, então, conto com a compreensão nisso, porque realmente é pandemia e tudo mais, e a gente então tem esse jogo da Copa do Brasil, um jogo que a gente jogou, como o Vitor falou, milhões de vezes melhor que o Joinville, tinha um a mais o segundo tempo inteiro, o Joinville foi dar um chute a gol às 48, do segundo tempo só, e a gente não conseguiu o golzinho, que era, que com certeza, se o nosso estádio tivesse lotado, acho que com a pressão a gente tinha conseguido fazer aquele gol, o que ia garantir mais 600 mil reais, né, então, de passar de fase, então, foi um paque ali, a gente ficou muito difícil. Muita maldade desse regulamento também. É, eu acho que quando tinha, até que quando tinha público e tal, tudo bem, realmente tu jogar um jogo só fora de casa, contra um estádio lotado, pressão, era uma desvantagem, mas agora com tudo sem estádio, sem público, né, então, não tem o diferencial do jogar assim, então, mas tudo bem, aconteceu, a gente ficou muito chateado, mas manteve a equipe, manteve a comissão, a gente mantém praticamente 85% dos atletas da Copinha, e é, é, Vitor, realmente muito azar, e infelizmente tivemos aí um pênalti duvidoso, na verdade, o árbitro marca o pênalti e depois dá um impedimento que muito duvidoso, enfim, vida que seguiu, e a gente continuou trabalhando, manteve a equipe para realmente vir forte na terceirona, que como tu disse, realmente é um campeonato que eu dou graças a Deus que eu saí, graças a Deus que eu saí dele, porque realmente campo ruim, estruturas ruins, times com problemas assim de jogador, até esquema de jogo teve durante esse campeonato, gente presa em viagem, foi realmente um campeonato que foi muito complicado, nós tivemos até um jogo que ganhamos, inclusive da equipe que a gente jogou nas quartas de final, foi a equipe que na última fase a gente ganhou de VO porque ela não apareceu, então, muitas situações, a gente teve dois jogos do Santa Cruz até embaixo de muita água no campo, praticamente era uma piscina, inclusive o jogo da semifinal, da volta, foi uma situação assim, e um campeonato muito difícil, muito aguerrido, mas a gente conseguiu fazer o campeonato inteiro, a melhor campanha que era o nosso objetivo, a melhor campanha da primeira fase, então a gente pôde sempre decidir em casa, depois nos mata, fomos perder, a única partida a gente acabou perdendo o primeiro jogo da final, então, a gente tivemos um outro empate, o resto só foram vitórias, um baita trabalho de novo do William Campos e de todos os atletas, e daí acontece um milagre, que é mais um milagre na vida de Santa Cruz, que não sei se o pessoal já acompanhou, que foi o nosso segundo jogo da final contra o Gaúcho de Passo Fundo, que é uma baita equipe, um baita trabalho que o presidente Guto de Passo Fundo também faz, e a gente acaba perdendo o primeiro jogo de 2x0, chega nos Plátanos com aquela missão, né, vamos tentar, sem desacreditar, vamos tentar reverter, mas ia ser muito difícil, nós tínhamos que conseguir fazer 3x0 ou 2x0 e ir para os pênaltis, a gente tem um jogador expulso aos 20 minutos do primeiro tempo, então piora ainda mais a situação, mas a gente consegue fazer 1x0, então se empolga de novo, e daí vai lá o Gaúcho e faz 2x1, então no início do segundo tempo está 2x1 para o Gaúcho, eles tinham um ganho primeiro de 2x0, então o comentarista aqui da rádio até fala assim, o que era difícil, agora está praticamente impossível para o Santa Cruz, só que esqueceram de avisar os nossos jogadores, e esqueceram de avisar, de combinar isso com o Leilon, que sai do banco e faz 3 gols em 6 minutos, e a gente consegue então fazer 4x0, em um deles de bicicleta, a gente faz 4x2, vai para os pênaltis, começa mal nos pênaltis, quando a gente tem a chance de virar, vai mal de novo nos pênaltis, mas mesmo assim, depois graças também ao nosso grande Diego, grande goleiro, que também tem outra história curiosa, a gente consegue ganhar esse título, consegue o segundo título da história de Santa Cruz, e consegue aí, já tinha conseguido ainda bem o acesso, antes, mas consegue também um título para coroar ainda melhor esse ano, o jogo contra o Grêmio lá na Recopa, na Arena, que foi também uma experiência incrível assim, de jogar numa Arena, quanto como a do Grêmio, vestiários, praticamente o vestiário é do tamanho do nosso estádio inteiro, então, tu vê a diferença mesmo que existe entre os clubes, mas também valeu a pena, a gente fez um bom primeiro tempo, estava empatando o jogo, mas no segundo tempo, realmente, o Grêmio mostrou que tem superioridade, mas a gente também, então, também foi como uma baita experiência, acho que tudo muito bom, o jogo de Copa do Brasil, tu ter gente da CBF vindo do Rio de Janeiro para te ajudar a organizar o jogo, é outro clima, é outra situação, valeu a pena, acho que tudo também é triste, eu fico um pouco triste que isso tudo que aconteceu na história do clube sem público, sem torcida nos estádios, mas tem sido uma grande jornada, e eu acho que a gente está muito contente com o que tem acontecido com o Santa Cruz. Sim, é uma grande jornada, e eu já vi aí rolar o papo de que você está querendo pleitear, ou que estão querendo pleitear para você o prêmio da FIFA, aquele prêmio de torcedor que a FIFA tem dado nos últimos anos, dentro da premiação The Best, deu para aquele torcedor do Palmeiras, deficiente visual, depois deu para o torcedor do esporte, e agora poderia, e eu acredito que deveria, é claro, dar esse prêmio para você, exatamente para coroar essa bela história, mas é bem complicado porque a gente não sabe exatamente como são os critérios ali, como que chegaria a essa candidatura. Você tem informações de como que é possível se candidatar, digamos assim, para isso, e como que nós podemos ajudar exatamente essa história a chegar na FIFA? Pois é, até antes de responder, eu quero ver que o pessoal está comentando no chat ali a história de por que que a gente não escolheu talvez jogar a Série D em vez de jogar a Copa do Brasil, é porque, por causa disso, antes realmente a Copinha dava essas duas chances de jogar a Série D ou de jogar a Copa do Brasil, mas isso mudou por causa da pandemia, porque não teve rebaixamento no campeonato, a federação mudou, que agora a outra vaga da Série D é pelo Gauchão também, e a Copinha então só dá a vaga para a Copa do Brasil o ano que vem, a Copinha desse ano também vai ser a mesma coisa, só dá a vaga para a Copa do Brasil e para a Recopa, e a Série D fica o Gauchão, estão respondendo ao pessoal e que por isso a gente então jogou a Copa do Brasil, mas sobre o prêmio da FIFA, até nem é uma coisa para me promover ganhada, eu vejo muito mais como uma oportunidade de visibilidade para o Santa Cruz, eu acho que a minha história do ano passado já fez a gente conseguir um patrocínio por exemplo da Brama, a Ambev, então o Santa Cruz é o primeiro clube fora do Brasileirão que a Brama patrocina, então muito pela minha história, fizeram um vídeo, um comercial com a minha história e ajudaram o clube esse ano e que bom que a gente ganhou um título para comemorar com eles, então imagina-se com o prêmio da FIFA se eu não conseguiria outras Bramas, outras empresas, outras marcas assim grandes para realmente a gente completar o ciclo no ano que vem, que é quando a gente joga a divisão de acesso, que é o meu objetivo do Santa Cruz e de todos, que é botar o Santa Cruz de volta para a primeira divisão, então a gente sabe que é um campeonato que para montar uma equipe competitiva você precisa no mínimo 800 mil reais, então nós temos quase a metade disso já garantido, então eu acho que a história da FIFA poderia fazer realmente vir novos patrocínios, motivar mais para a gente conseguir mais essa outra metade que nos falta para a gente poder realmente montar uma equipe forte, competitiva para tentar voltar para a primeira divisão, eu sei que pelo que eu acompanho nas outras edições, a FIFA escolhe três pessoas e vai para uma votação popular, e não sei bem os critérios do porquê que eles escolhem esses três, eu sei que acredito que tem a ver com ter saído em rede nacional, todos os outros, o do esporte, quanto o do Palmeiras tinham tido reportagem no esporte espetacular, tinha dado uma repercussão, o que conta pontos para mim, porque teve, a minha história saiu no esporte espetacular no início do ano, saiu de novo agora a TNT fez um comercial, a Comebol agora fez uma postagem no Instagram, então está rendendo, e eu espero que daqui a pouco eles deem uma olhada para a gente conseguir realmente daqui a pouco estar pelo menos indicado, ou daqui a pouco ir lá para Zurique, dar uma viajada para a gente poder talvez trazer esse título para Santa Cruz, para o Rio Grande do Sul, mais um título, quem sabe, mas principalmente para conseguir recursos aí para montar um time muito forte, eu estou falando muito, eu gosto de marcos, coisas assim que acontecem, por exemplo, o livro do Santa Cruz dos 100 anos, que foi lançado em 2013, quando fez 100 anos, ele é todo dividido em décadas, então vai contando em 1913, 23, 33, 43, e assim até 2013, quando infelizmente cai, e agora em 2023, então a gente poderia escrever mais um capítulo, um novo capítulo, uma nova década, mas terminando de novo com o clube na primeira divisão, acho que seria um grande fechamento de 2013 a queda, 2023 a volta na primeira divisão, e é isso que a gente está batalhando, eu estou batalhando, e espero conseguir, respondendo até que muitos me perguntam, por que a gente não quis jogar a copinha, se foi a copinha? Uma das minhas perguntas, exatamente, de querer entender, porque foi a copinha que acabou promovendo esse grande momento para o Santa Cruz, pelo menos iniciando esse grande momento do Santa Cruz, e agora o clube decidiu não participar da copinha nessa edição de 2021, então é importante você explicar exatamente o motivo. É, tem várias situações e tudo está relacionado à pandemia, esse momento que a gente está vivendo, uma delas é, por exemplo, que a divisão do acesso, que geralmente acontece no primeiro semestre, está começando agora esse final de semana, então muitos jogadores do meu time eram de nível de divisão de acesso, e eram jogadores que estavam em atividades, então simplesmente todos já se empregaram nesses clubes da divisão de acesso, então o treinador Ili Campos, o Nenga, que o pessoal citou, o pessoal foi para o Guarani de Venance, o outro está na Avenida aqui, que é o nosso rival, o outro está em todos os clubes, então seria muito difícil, sendo que a Copinha só começa em outubro, seria muito difícil eu segurar esses atletas e ainda manter eles dois meses parados, então é um dos fatores. Outro fator, que a Copinha desse ano vai ter 18 equipes confirmadas, e dessas 18 tem o São José que joga a Série C do brasileiro, tem o Aimoré que joga a Série D do brasileiro, tem o Novo Hamburgo, que também sempre é a primeira divisão, tem muitas equipes fortes, realmente fortes, e para tu conseguir montar e manter uma equipe muito boa, ainda com a questão de testes e tudo mais, tu precisaria comigo uns 500 mil reais, que é praticamente, digamos assim, o dinheiro que eu tenho para o ano que vem, então a gente achou que seria irresponsável a gente antecipar esse dinheiro, arriscar agora de novo, podendo perder tudo e chegar no que vem sem nada, então foi uma decisão que a gente entendeu que o melhor mesmo era o Santa Cruz dar esse tempo para o ano que vem realmente montar uma equipe muito forte, uma equipe muito competitiva para brigar para a volta para a primeira divisão. Com muitos motivos, então imagino que nem foi uma decisão tão difícil para você, porque realmente são motivos bem justificáveis, bem aceitáveis. E aí exatamente antes de perguntar sobre a divisão de acesso, dentro do que você enxerga hoje da divisão de acesso, do que você conhece, até, claro que a gente não tem hoje noção exatamente nem de quais times vão participar, mas em relação a nível técnico e de orçamento, folha salarial, em que ponto você acha que o Santa Cruz vai se encaixar dentro da divisão de acesso? Até a competição está começando agora, esse final de semana, são 16 equipes, e é uma competição que eu acho que até é mais difícil que a da terceira, porque são 16 equipes fortes, de tradição, que realmente saem em um patamar bem diferenciado. A questão que eu vejo que dessas 16 equipes, duas vão subir, e outras 14 vão terminar o ano com muitas dificuldades, porque é um ano que a gente sabe que as empresas não estão ajudando muito, não estão apoiando muito, estão segurando, o público talvez vai ter ali da metade para o final, então realmente vão ser equipes que vão chegar no final do ano com bastante dificuldades, já o Santa Cruz e o Gaúcho Passos Fundo estão em uma ascensão, então estão vindo num momento bom, o Gaúcho também não vai jogar copinha, também vai aproveitar o momento para dar uma parada, então para fazer um bom investimento no ano que venha. O que eu posso dizer é que assim, sim, em 2014, eu me lembro muito bem as minhas entrevistas, era assim, a gente vai jogar a divisão de acesso para não cair, para se manter, agora o jogo virou, agora realmente é jogar a divisão de acesso para subir, para disputar, para ser campeão ou pelo menos para conseguir esse acesso, então a gente vai trabalhar dessa forma e vai atrás de jogadores e comissão para trabalhar dessa forma, realmente para brigar pelo acesso do ano que vem, porque a gente entende que é o momento, a gente conseguiu trazer aí conselheiros que estavam cansados, que estavam em casa, que já não queriam mais se envolver com o clube, começaram a aparecer de novo, patrocinadores, então o pessoal está se motivando e acho que é um momento bom para o clube ter como uma grande chance de conseguir uma oportunidade de brigar por isso, é outro momento, bem diferente do que a gente estava vivendo nos últimos anos, mas tem que combinar com os outros times, tem que combinar na hora com muitas coisas para acontecer, o futebol é assim, são muitas coisas que tem que estar, é um alinhamento de estrelas mesmo que tem que acontecer, porque mas a gente procura e é um dos meus lemas de gestão é de que o clima seja sempre bom desde lá da tesouraria, da secretaria até a cozinha, até o vestiário, a zeladoria, todo mundo trabalhando com animação, com vontade, que as pessoas queiram ir para o clube porque gostam, porque querem, sintam-se bem, assim, acho que começa ali já um trabalho bom, que eu acho que aí já motiva todo mundo, tem profissionais competentes que querem também, que buscam e uma das coisas principais com um jogador de futebol que eu aprendi lá no meu primeiro mandato e que eu sigo muito isso é que cumpra o que você prometer, que eu acho que às vezes acontece, eles todos estão acostumados às vezes com atraso de salário, com situações nesse sentido, mas se tu diz que vai pagar em 10 dias, vai lá e pague em 10 dias porque acho que eles respeitam muito isso e é isso que eu sempre busquei e graças a Deus esse ano a gente conseguiu quitar até adiantado com os jogadores, conseguiu encerrar o campeonato com recursos em caixa, o que acho que não acontecia há 20 anos ou mais no Santa Cruz e realmente foi por muito trabalho, por tudo que aconteceu nesse tempo aí sou muito grato e espero também no ano que vem que a gente consiga esse monte de título essas vitórias com o torcedor no estádio, porque eles merecem também estar vendo isso de pertinho. Exatamente, seria ainda mais incrível. Dá para dizer, eu não sei, quanto tempo de gestão você tem e se você diria que você só vai sair do Santa Cruz quando você conseguir esse acesso para a primeira divisão? Pois é, eu tenho dito mesmo que eu vou ficar mais um ano para tentar completar esse ciclo e tentar fazer essa tentativa de buscar, mas como presidente seria só mais esse ano mas digo que eu não vou sair, eu vou sair da presidência não vou sair do Santa Cruz então pretendo daqui a pouco ajudar de outras formas categorias de base é um tema que me interessa muito de começar a recuperar de tentar trazer porque as categorias de base ficaram muito prejudicadas com a pandemia não teve competições e ali no Santa Cruz a gente teve que suspender por toda a questão de ser menores de idade e tudo mais de responsabilidades e a gente não ter uma estrutura para assumir tanto o risco quanto os clubes grandes mas então é outro tema que me que me atrai mas e também sou um cara muito a favor da democracia e a favor da alternância de poder seja na vida política na vida esportiva a vida social acho que é importante para os clubes ter essa alternância ter novas ideias oxigenação então a minha meu objetivo mesmo é como presidente mais um ano e mais até o campeonato do ano que vem tentar quem sabe voltar para a primeira divisão e bom depois não sei conseguir para a primeira divisão se eu vou abrir mão também de não querer ser presidente na primeira divisão porque trabalhar com um orçamento de um milhão e meio deve ser uma coisa bem interessante assim de trabalhar porque eu sei que às vezes até é bem mais difícil eu fico pensando que no vestiário de um Grêmio de um Flamengo com os jogadores ali ganhando milhões deve ser bem complicado querer gerenciar não sei se até mais complicado do que o que acontece aqui nos clubes pequenos mas no fim se resume também ao futebol são muitos fatores que precisam se alinhar para as coisas darem certo e por isso que o futebol é tão empolgante faz a gente gostar tanto porque ele acontece em histórias incríveis a cada dia no mundo inteiro em relação ao futebol e até alinhando com uma pergunta que foi feita foi enviada por um dos nossos apoiadores inclusive quero destacar novamente que as pessoas que são apoiadoras do Última Divisão podem mandar perguntas nas nossas lives o Luiz Felipe mandou um áudio para a gente apareceu no começo dessa live e aí ele citou ali a Chapecoense como talvez um exemplo porque é um clube que veio realmente ali desde as divisões de acesso arrancando para as divisões de acesso do Campeonato Brasileiro chegando na Série A e criando aquela bela história que todos nós conhecemos quero saber se você tem algum clube que você se espelharia diria que é alguma forma de exemplo de mirar assim para o Santa Cruz olha eu acho que a gente tem aí vários exemplos exemplos de clubes aqui da região também que acabaram tendo momentos assim de crescimento assim o próprio avenida que é o nosso rival teve um momento que jogou ali com o Corinthians a Copa do Brasil estava ganhando de 2 a 0 e acabou eliminado mas também teve um crescimento o Guarani de Vengância aqui que o Fausto Pimentel citou que foi campeão gaúcho em 2002 não o campeão campeão porque foi o campeão do interior ali e depois teve que jogar as finais não teve não se não me lembra a memória não teve o jogo com a dupla gregal o campeonato foi diferente naquela época mas foi campeão e merece também um bom trabalho o Lajardense foi um clube que jogou a CLD que jogou a Copa do Brasil então são clubes só que não conseguiram ter essa estrutura assim talvez para se manter para manter esse crescimento o próprio Joinville é uma equipe que cresceu até a primeira divisão do brasileiro e hoje também acabou caindo para a quarta então o futebol tem disso ele é realmente o que se uma é outra que também primeira divisão agora terceira divisão então acontece muito isso mas a gente tem vários exemplos bons aí de equipes que saíram de uma condição de clube pequeno e conseguiram crescer e eu acho que uma hora isso pode acontecer de novo para o Santa Cruz mas a gente precisa ter pés no chão não fazer nenhuma loucura porque e é isso que eu digo imagina se eu investisse agora um monte de dinheiro na Copinha antecipar esse dinheiro do ano que vem e não desse certo ia terminar o ano simplesmente largar para outro presidente e o problema era deles o outro citou aqui o próprio Novo Hamburgo o Novo Hamburgo também foi um clube que campeão gaúcho e também ficou nessa dificuldade chegou a tentar avançar e também conseguiu mas também é outro clube que teve o seu momento o Vitor fala do Cuiabá o Cuiabá hoje também um outro clube que também teve um crescimento então tem vários exemplos aí de clubes que crescem chegam até lá o Bragantino é um clube que não sei se a gente pode citar até porque teve um grande apoio financeiro então do Red Bull e é outra realidade que tu ia aos pouquinhos assim mas o Brasil está rechado de bons exemplos de clubes que conseguiram chegar lá e depois acabaram retrocedendo porque realmente é muito difícil fazer o futebol no Rio Grande do Sul tem uma força muito gigante uma força que é muito difícil de tu enfrentar que é Grêmio Inter então isso é Santa Cruz por exemplo a cidade aqui deve ter 5 mil sócios de Grêmio Inter mas de Santa Cruz e Avenida não chega a 200 talvez as 300 no máximo então realmente é uma concorrência é uma coisa que eu acho que em outros estados não acontece tanto Pelotas aqui é uma raridade de ter realmente lá o pessoal torce para Brasil e para Pelotas Caxias já é um pouco menos mas também lógico Juventude ali então a gente consegue tentar o Henry fala também do Manaus Mirassol o Júlio também cita então quem sabe um dia aconteça aqui a gente tem também uma questão assim que o pessoal sempre fala porque Santa Cruz para quem não conhece é considerada a capital nacional da produção de tabaco porque aqui é a maior produtor de tabaco do Brasil e tem aqui Sousa Cruz Felipe Morres Alliance One que fazem os cigarros então o pessoal pensa como é que esse não consegue ter dinheiro para montar uma equipe muito forte o problema é que essas empresas não podem patrocinar não podem por causa da lei então e eles têm um compliance muito forte então a gente não consegue recurso nenhum dessas empresas Santa Cruz do Sul já teve a Pitch Corinthians tem uma outra questão na cidade que a Pitch Corinthians é a equipe de basquete que foi campeã nacional em 94 então e foi campeã agora do campeonato brasileiro não da NBB que é digamos a segunda divisão e também a cidade é engraçado que às vezes para um jogo de basquete mesmo com a equipe ruim é em loto estádio enquanto que para Avenida e Santa Cruz conseguir colocar torcedor é mais difícil então é uma cidade que respira muito basquete e a gente até vai ter a concorrência praticamente com eles na busca de recursos porque eles estão querendo agora jogar NBB e para jogar NBB é quase 3 milhões de reais então são muitas gente disputando aqui o mercado dos patrocinadores mas quero agradecer inclusive aos nossos que nos ajudam e a todo mundo que tem apoiado Santa Cruz e desculpa estar falando um monte já era para ter 40 minutos eu entendo até porque eu sei que você é jornalista então eu sei como jornalista gosta de falar quero agradecer já que a gente está falando de patrocínio o Pedro Leonardo apareceu aqui e mandou uma mensagem falando para fazer um grupo de apoiadores no chat vai ser bacana demais beleza obrigado pela sugestão aí Pedro quero também me referir a uma pergunta que foi citada também no chat acho que era o Nid que tinha falado e teve o Bruno Mioto também que participa sempre aqui nas nossas lives falaram de que eles mesmo seguem o seu exemplo de estarem começando dentro do clube crescendo dentro do clube exatamente para tentar chegar a participar de uma gestão e eles perguntaram que conselho você daria para quem de repente está vendo a sua história e está pensando em fazer o mesmo pois é eu sempre digo que vale muito a pena é muito legal acho que se alguém quer um dia pretende sair da condição de torcedor e ajudar o seu clube tem claro tem gente que consegue como sócio como conselheiro mas conhecer tentar se envolver pedir para conhecer o clube para acompanhar o dia a dia porque é muito legal o futebol é uma coisa uma cachaça é apaixonante mesmo assim eu acho que como conselho o que eu poderia dizer assim eu por exemplo não cheguei a fazer em um desses cursos que existem de gestão até porque muitos deles os exemplos são de Barcelona de Real Madrid de Flamengo que eu acho que tem conceitos bons aí que funcionam que podemos trazer para um clube pequeno mas no meu caso e eu sempre digo assim que no Santa Cruz a gente claro que faz gestão mas eu gosto de usar mais a palavra que a gente faz é sobreviver a gente sobrevive todo dia tem dias em situações que eu não sabia se eu ia conseguir comprar o alimento para a tia da cozinha fazer a janta dos atletas então tem dias assim situações bem difíceis esse ano foi um ano bem atípico porque a gente tinha a cota da Copa do Brasil e tinha conseguido também aumentar os patrocínios pela conquista do campeonato então eu sabia que quando terminasse o campeonato eu ia ter dinheiro em caixa e isso te dá um alívio muito bom porque já tive esses campeonatos que eu comecei com dinheiro para dois meses só e achava que ia conseguir o restante com bilheteria ou ganhando e nem sempre era assim então mas conselhos que eu posso dar assim é procurem se envolver procurem se conhecer claro que façam se tiverem a oportunidade de fazer esses cursos de hoje em dia com com a com tecnologia tu tem acesso aí a gerentes de futebol de grandes clubes tu tem como trocar conhecimento tu tá aprendendo então eu acho que eu acho que é interessante isso mesmo assim e tentar e arriscar e imagina que nem tenha cursos assim mais focado em clubes de menor porte não investimento né fica a dica pra você Thiago de repente um negócio aí pra você pensar no nicho eu acho que a maior parte dos clubes do Brasil se enquadram em condição do Santa Cruz e não na condição do Flamengo então eu acho que daqui a pouco eu podia criar lançar a Universidade de Santa Cruz pra começar o curso de gestão até o pessoal sempre me pergunta eu lembro no meu primeiro mandato o meu próprio pai me ofereceu assim tu não quer fazer um curso e daqui a pouco tu virar CEO de outros clubes e começar a ser gerente de de intergrêmio tentar crescer e eu disse pra ele é uma coisa que que eu disse esse ano também assim não me interessa essa carreira o que me interessa é o Santa Cruz e é tá trabalhando pro Santa Cruz e só o Santa Cruz sabe eu sou perguntaram assim se eu pretendo ser presidente do Inter olha sei lá também dependendo da proposta né mas não é uma coisa assim que e eu deixo isso muito bem claro sempre agora que a gente foi campeão e recebe e mais de cinco mil mensagens de atleta querendo jogar no Santa Cruz ou empresário querendo colocar atleta e eu sempre digo que não sou eu que escolho deixo esse trabalho pro departamento de futebol pro diretor de futebol pro gerente de futebol pro treinador porque são eles que conhecem futebol em si eu consigo ver como um todo quando meu time tá jogando mal ou quando ele tá jogando bem mas não sou um cara que com conhecimento de tática e essas coisas apesar de ter brincado muito no championship manager na minha época que é o futebol manager hoje então a sua história tem um pouco de ICM tem tem e era fã mas eu deixo isso pra quem entende o que eu gosto mesmo é do clube de gestão de chegar a 40 pessoas dentro do campeonato ali na pré-temporada e daqueles 40 tu tem que tirar um grande time e acho que isso que é bacana mas eu deixo pra quem realmente quer ser executivo quem quer ser CEO gerente que eles sigam as suas carreiras porque eu quero mesmo é levar o Santa Cruz cada vez mais mais pra frente e como que você falou aí do seu pai eu lembrei que você citou no comecinho que quando você quis voltar a ser presidente do clube ele ficou desesperado como que ele enxerga toda essa história hoje hoje ele tá super feliz e a gente agora conquista a primeira lá em Porto Alegre ele acabou não indo no jogo até pela pandemia não tinha como levar mas agora no jogo aqui em Santa Cruz já deu pra levar um pouco mais de torcedor então já consegui levar ele comemoramos junto essa vitória tem a foto nós dois levantando a taça então com certeza hoje ele tá muito feliz muito contente apesar que eu sempre de tanto eu dizer nas entrevistas que eu agradeci o apoio dele ele vai na padaria vai nos lugares e os caras ficam chamando ele de financiador do Santa Cruz que ele que bancava o clube e tudo mais mas na verdade ele ajudava era a mim que realmente me ajudou muito naquele primeiro ano assim pra eu conseguir me manter e me recuperar e agradecer ele até hoje por tudo isso e realmente hoje ele tá muito feliz e a gente tá podendo comemorar essas conquistas aí e quem sabe a gente consiga dar mais títulos ainda pra ele legal legal demais Thiago essa história é incrível brigadão pela participação parabéns demais pela conquista tudo que Última Divisão puder fazer pelo Santa Cruz a gente fica aqui à disposição espero que a gente esteja ajudando um pouco aí na campanha pra você ganhar o prêmio da FIFA se você for pro prêmio da FIFA não vai ser por causa do esporte espetacular vai ser por causa dessa participação aqui na Divisão obrigado boa noite parabéns boa sorte Thiago obrigado Alan obrigado a todo mundo que tá assistindo aí o Vitor grande consórcio nosso do Santa Cruz todo mundo que tava aí da Última Divisão e agradeço toda a disposição quem sabe lá depois do prêmio da FIFA ou daqui a pouco entro ao vivo um dia lá de Zurique pra gente também tá falando disso porque gosto de futebol gosto do futebol do interior e quero dar um abraço aí pra todo mundo desejar um ótimo final de semana e sucesso aí pros times do pessoal que tá comentando legal beleza também quero mandar meu abraço aí pra toda a nossa audiência obrigado pela participação foi sensacional quem ainda não deixou o seu like não se esqueça de deixar o seu like que ajuda demais na Última Divisão também se inscreva se inscreva no canal se você ainda não conhece ativa as notificações que a gente tá sempre falando sobre os times do interior sobre futebol alternativo tem muitos vídeos aí para serem publicados em breve e conheça o nosso projeto de financiamento coletivo lá no Catarse em que você recebe benefícios para apoiar o crescimento do Última Divisão o crescimento do futebol alternativo é isso ficamos por aqui e até a próxima abraço tchau 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 tchau